Sobre isso, agora 4 horas e 19 minutos, a gente traz um outro recorte aí sobre a sua temporada de verão, ouvinte, né? Além da preocupação e da resposta das autoridades, vale trazer aí o receio de empresários em relação a prejuízos. Obviamente esperavam aí uma temporada de verão excelente com a questão da reforma da Orla. Depois temos também um período de liberação, porque a pandemia foi difícil, né? As praias também ficaram fechadas acesso às faixas de areia. Agora, donos de restaurantes, bares, pousadas, hotéis e lojas estão aflitos aí com os bloqueios que aconteceram nas rodovias, né? Matinhos, por exemplo, passa por diversas obras de melhoria. A gente teve o aumento da faixa de areia, estava esperando aí muito mais turistas, mas diante do que aconteceu, a situação ficou mais complicada. O Eduardo Escola, que hoje está fora da bancada, esteve no litoral e conversou por lá com os comerciantes. A gente vai acompanhar a partir de agora. Neste restaurante, a principal preocupação é com as compras que já foram feitas. A lentidão na estrada se reflete no movimento. O dono espera que até o fim de dezembro as coisas já estejam melhores. A preocupação é como que vai ser depois aí do dia 25, que é realmente onde todo mundo desce aqui para o nosso litoral. Se hoje a gente já tem aí 3, 4 horas de parada na serra aí, de atraso no trânsito, imagina com o fluxo de carro que vai quadriplicar daqui uns dias. É o nosso retorno que a gente espera o ano inteiro para esse momento. A minha preocupação é ser realmente prejudicado. E a preocupação tem motivo. Muitos empresários resolveram investir nesta temporada. Isso porque, nos últimos dois anos, sofreram os efeitos da pandemia do coronavírus. O que gerou tanta expectativa é a obra de engorda da faixa de areia, que além de mudar o cenário aqui da praia, poderia também atrair mais turistas para o litoral. Mas isso só vai acontecer se a BR-277, que há dois meses enfrenta problemas por causa do desmoronamento, voltar ao normal. Precisa agora com a temporada urgente isso aí, nessa melhora. O litoral paranaense é tão pequeno e é tão maltratado, coitadinho. E com isso aí aumenta bastante o turismo. Só que a pessoa vai pensar duas vezes por causa da estrada. Nesta loja de moda praia, movimento mesmo só das funcionárias que aproveitam o tempo livre para ajeitar as mercadorias à espera de clientes. O Eliseu vende produtos importados na feira há sete anos. Em outras temporadas, já tinha contratado até ajudantes nesta época. Já tinha três moços trabalhando, três funcionários. Esse ano não contratei ainda porque não tem movimento, tem ninguém. A praia está morta, é da deserta, infelizmente. E olha que o seu aparecido está com saudades dos turistas que nesta época já estavam lotando o quiosque à beira-mar. Realmente está difícil, está muito difícil. A esperança é que os órgãos competentes liberem logo para que a gente possa ter aquela alegria de trabalhar. É, essa é a expectativa. O difícil é entender o seguinte, com certeza boa parte da nossa audiência está se programando para algum momento das férias, ou no final de semana em janeiro, ir até as praias do Paraná. Agora, qual é a sensação de segurança e informação que você tem pegando este trajeto? Se você for para 277 agora, você sabe qual é a situação de momento? Se você estiver lá no meio, tem congestionamento, quanto tempo vai levar para chegar até o litoral? O mínimo é a transparência que as pessoas querem, né, Rafa? E a segurança, né, Pedroso? Exato, de que conseguem sair, chegar... Vai cair, mas nem uma pedra por lá? Exatamente, as pessoas precisam, de fato, ter a segurança e ter a transparência. É o mínimo, né? É o mínimo. Se eles não conseguiram ter a competência para resolver o problema com celeridade, o mínimo que eles devem devolver para a sociedade são informações corretas, concretas, claras, diferentes daquelas notas vagas que traziam prazos absolutamente inexequíveis. Então, fica mais uma vez o apelo, que é o mínimo, né? E veja a diferença, né? Ali nós acompanhamos algumas pessoas pedindo, fazendo um apelo, porque querem trabalhar, e aqui a gente precisando fazer um apelo para que os órgãos públicos trabalhem, né? Façam a sua parte. Então, é muito difícil. Quem já tem a sua renda assegurada não consegue entender que outras pessoas dependem do mínimo funcionamento ali das estradas para conseguir ter uma esperança de um pouco de renda a mais nesse período de final de ano.